Olá, boa noite, meus amores e minhas amoras. Cheguei toda linda e xaropona hoje. Madu, o que é que tu tem? A Madu hoje amanheceu quando andou no pescoço, a Madu amanheceu quando andou assim do lado. Tô tomando um chazinho de Marcela, gente. Eu não sei o que que é, é umas fisgadinhas assim do lado, já tomei um buscopan composto, né? Tomei olina, não sei, não comi nada diferente. E quando, assim, eu sou muito nojenta pra dor, dor não é comigo, né? Gente, antes de mais nada, eu quero vir agradecer aqui. Não se preocupem, a Elidiane vai vir aqui sim, tá? Muitos dos meus brilhantes estão me falando pra gente tentar comprar no site as passagens, porque dizem que a gente muitas vezes encontra promoção. Vou sim ir atrás dessas promoções, tá bom? Mas já tem o dinheiro completo, né? Tem dois mil e vinte e nove, desde ontem não entrou mais nada, é isso aí, dois mil e vinte e nove. Vai sobrar o quê? Alguns trocados aí, que daí tem que pagar negócio de bagagem, alimentação e tal. Vou pedir sim. Quem quiser mandar mais alguma coisa pra Edilane, pra ela poder levar, pra não ir, né? Tem sim a rifa que nós estamos fazendo aqui, mas é só com o pessoal aqui do bairro, não tem nada a ver com meus brilhantes, pra gente levantar algum fundo, né? Mas é isso aí, né? Tem muita gente já me ligando, me pedindo pra me ajudar nisso, gente, eu só fiz isso, essa campanha pra Edilane, porque é um caso, olha, é um caso gravíssimo e todo mundo sabe, todo mundo vê, tá passando todo dia aí, não vai ser por qualquer coisa que eu vou estar fazendo esse tipo de campanha, né? Ajudo sim, divulgar canal, a divulgar, quando se trata de uma doença, que uma pessoa tá precisando de um medicamento, de alguma coisa, com prazer, eu vou procurar ajudar sim, isso que os brilhantes, as pessoas que queiram ajudar, vá direto pra pessoa que está precisando daquela ajuda, né? Com a Edilane tá sendo diferente, porque é uma pessoa que não tem não tem muito estudo, não tem muita muitos meios de comunicação, não tem, sabe? É uma pessoa assim que se a gente não ajudar, ela não sei o que seria dela, né? Então é isso, tá bom, gente? Muito obrigado, dona Carmem Lindoso, a Cidinha, o anônimo lá de Pernambuco, Alan dos Pios, seu germano, né? Que doou assim, fez uma doação generosa, é... a dona... tem outro anônimo do Rio também, é... que fez uma doação generosa, dona Maria da Penha, muito obrigado, é... pela sua generosidade, a dona Fátima... dona Fátima Guedes, né? É... dona Fátima... Macedo? É... a Fafá, tá bom? É... a Tânia Oliveira, a dona Larinda Souza, seu Márcio Lima, muito obrigado, é... seu germano, um beijo no seu coração, a Lígia Lopes, o Gustavo, né? é... é... o Gustavo é filho de uma brilhante minha, que ela até me pediu pra não falar o nome dela, mas também fez uma doação generosa de 500 reais, né? Todas essas doações, por mínimo que seja, foram generosas, porque o que vale não é a quantia, o que vale é a pessoa mandar com o coração, é... eu vou ajudar, eu quero ajudar, e é isso que vale, né? É isso? Então, gente, muito obrigado, é... meu pix vai ficar na descrição do vídeo, pra quem quiser mandar, olha, gente, é 20, 30, 40, 50, olha aqui, é qualquer coisa, se sem mandar 5 reais já, ó, ou 10 reais, ela já vai com dinheiro assim, abundante, que é pra ela, mil reais hoje em dia, é um dinheiro assim, ó, fenomenal, não é isso, gente? Muito obrigada, 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 vô, minha filha vai olhar no site, as passagens, porque tem muitos bilhetes meus, dizendo que sai mais barato, não é isso? É, comprar pelo site, então, a minha filha chega do serviço hoje, e nós vamos cuidar disso aí, até hoje, amanhã, tá bom? É, quero mandar aqui um abraço, pra dona Maria Silva, que tutes da vovó, gente, ela me pediu pra, é esse tipo de ajuda que eu vou poder dar, ela pediu pras pessoas irem lá conhecer o canal dela, ela tá começando, tem poucos inscritos, né, a dona Maria Silva, que tutes da vovó, né, o Sebastião Jô, que é um lindo lá do Ceará, é um conterrâneo nosso, sangue nordestino, amo de paixão, né, o canal da dona Zezé, gente, quem não lembra, a dona Zezé, é aquela senhora, onde a mãe, da, do Muluga, da Maria Célia, é, quando fez a cirurgia, ficou na cidade, né, dentro da cidade de Aia e Isabel, e ficou na casa da dona Zezé, a dona Zezé deu hospedagem pra ela, né, e a, a, a irmã da, a dona Valmira, abriu um canal pra dona Zezé, e hoje ela me ligou, me pedindo ajuda pro canal dela, né, ela não quer outro tipo de ajuda, ela quer o canal dela cresça, é uma senhorinha muito simpática, vocês vão lá, vocês vão conferir, e vocês vão ver, muito querida, até falei, esses dias que ela foi a pé, visitar a mãe da Célia, no barro, coitadinha, escorregava de um lado, escorregava do outro, vocês vão lá e conheçam ela, é, o canal da dona Zezé, é, o Baia Agricultor, Baia Agricultor, é o irmão do Gobel, gente, completamente diferente, trabalhador, conversador, cozinheiro, ele ontem, foi anteontem, ele fez um, é, feijão tropeiro, gente, eu fiquei com vontade de comer aquele feijão dele, muito trabalhador, nem parece com o irmão que tem, só sabe ter conversa fiada, né, chama os outros pra, ai, porque eu vou fazer isso, mas chama todo mundo, o pessoal é que faz pra ele, depois, que nem aquele nosso amigo, faz, o pessoal faz as coisas, depois ele vai lá filmar, dizer que foi ele que fez, né, eu quero mandar também um abraço aqui, bem grande, pra dona Ana Mari, dar os parabéns pra ela, por ela ter monetizado, o canal dela, que ela é uma pessoa muito simpática, uma pessoa muito querida, é um brilhante assim, gente, vocês tem que ver, é um brilhante sensacional, então tá, vamos lá, vamos lá dar uma força, pra Maria Silva, aqui Tuti da Vovó, pro Sebastia, é, pro canal da dona Zezé, pro Baia, pro Baia, sim, vamos dar uma força pra ele, pessoa muito humilde, muito querido, é, e um abração pra dona Ana Mari, né, e espero que vocês estejam muito bem, é, Vilma e Lucas, a Vilma hoje fez um vídeo, gente, que disse o seguinte, é, que tem pessoas que vão lá, é, é, botam comentários, né, escrúxulos, olha que palavra linda, é, quando, porque ela gosta muito de mim, ela sempre, tá me agradecendo, por eu divulgar o canal dela, né, e as pessoas vão lá, acham ruim, porque falam na Madu, meu filho, quem acha ruim, que fala da Madu, é, pessoas que estão despeitadas, tem dor de cotovelo, tinha vontade de sentar aqui nessa cadeira e fazer o que eu faço, né, porque muitas vezes, talvez, negue um copo d'água pra quem vai, na frente da sua casa, quanto mais compartilhar, canais de graça, tem muita gente que, gente, a fila é enorme, de pessoas me pedindo pra fazer canal, é, é, vídeo só de divulgação, mas eu não posso fazer isso, vou divulgar sim, um que outro, uma vez por outra, eu vou falar de um canal aqui, nos nossos vídeos, eu tô fazendo esse vídeo agora, é, vou dizer sim pra vocês, ah, a Madu não tem o que comentar hoje, não, não tenho, porque eu passei o dia assim, meia ruim, meia nojenta, meia xarope, não, não, não tive paciência, de olhar vídeo, o único vídeo que eu vi agora, foi o Playpix vendendo os peixes lá pro seu, pro seu Marcelino, né, pô, vai vender a chácara, já tá vendendo os peixes antes, né, e seu Marcelino já disse, quem fizer, quem comprar aquilo lá, vai fazer um bom negócio, por que que ele não compra, por que que ele não fica, já que o terreno é dele, então paguei a casa e ficou tudo pra ele, não é isso gente, ah, falar nisso, Playpix, aquela parede de trás, da, da cozinha gourmet, tu não vai rebocar? No dia que o seu Heraldo foi lá, filmar a casa lá dos parentes dele, apareceu, a traseira lá da cozinha gourmet, só as garrafas pet aparecendo, dá um jeito daquilo ali, né meu, olha, vai baixando mais isso aí, porque tá muito caro ainda, gente, é isso aí, tá bom, um beijo pra todo o pessoal do grupo da Iranete Vaqueira, um beijo pra todos os meus colegas, um beijo pra todos os meus brilhantes, tá bom gente, hoje o vídeo é esse aí, me desculpe, eu apareci pra dar uma satisfação a vocês, a Madu não tá legal, mas daqui a pouco vocês vão ter uma novidade, beijo, fui gente,